...entre Youtubers. Os melhores dos melhores. O Jeff já falou ali, estou ready. Estou pronto, quero ver. Eu só quero saber quem vai de Tachanka. Patriff já falou que o Trash Talk está liberado. Ah, maravilha, é isso que a gente quer ver. Já vou aqui, Tachanka, já vou mandar mensagem para ele. É, ó. Ele ficou falando, não, eu vou de Tachanka para conquistar o Panetone. Só vai quando já está ganho o jogo. É, é sempre assim. Tem que ganhar o jogo com Tachanka, cara. Sempre assim. Vocês não sabem, mas Tachanka é o melhor personagem do jogo. O Jabuti já falou assim, agora não. Ah. Eles querem garantir o resultado, aí eles vão começar a brincar. Então está legal. Mas a galera, isso é bom falar, inclusive, para a galera que está aqui. Tachanka, aquele personagem russo que monta a arma no chão. Meu, esse cara é muito bom. A galera que não sabe ainda o real valor. Taís Zigueira, fica de olho aí no jogo amanhã na final. Põe o Tachanka que é sucesso, cara. Certeza. O Lugiero falou, não vai ficar comentando isso de Power Ranger, não. Eu falei, já começamos a falar do Power Ranger. Já estamos falando do Tachanka já. Vai ser o Predador brincando com a presa, estilo Discovery Channel. O Lugiero está sem mira. Parabéns aí. Não comprou a mira antes de começar o jogo, está vendo? É assim, cara. Começa muito bem a partida, né? Na fase de preparação, a gente está vendo o time do Drizzi. Do Patip, perdão. É dos dois, né? É, do Drizzi, do Patip. De todo mundo, né? É da galera toda. Eu gosto do nick do Drizzi, que é Batatrizzi. É, Batatrizzi. A gente pode até começar a mostrar um pouquinho a diferença dos nicks. É Batatrizzi. Vamos lá. Tabzinho, ó. É legal mostrar isso da galera, velho. Jabutata. Jabutata, que seria o jabuti. Perfeito. Batatujim. Bela mão de Deus, que é o Lugin, né? Batatonline X, que é o de série online. Batatife, o famoso Batife. E o Batatrizzi, o bebê gigante, Drizzi, né? Esses são os Batatons, então. Batendo aí contra a Hayat. E já tô ouvindo o tiro, hein? Já tá rolando aí alguma coisa? A preparação é como a sobrevadeira. Dizem que o Drizzi tem muita semelhança com o Snarfs, que joga na INTZ também. Será que é o irmão do Snarfs da INTZ? O irmão perdido? O irmão perdido. Só se for de aparência, né, gente? A habilidade. Sei não. E a gente vai ver, então, o início da partida. Já acabou a fase de preparação. Os jogadores ali do time da Instinct Team estão na rua lateral. Na parte anterior já detonaram já com carga exotérmica pra tentar avançar. E eu acho que vai ser um desastre isso, viu? Sinceramente, não tô confiante na Instinct, não. Ó, com relação à tática, eles não estão utilizando o escudo, que era o colono. A Hayat já pegou um aqui, ó. A Hayat levou o Drizzi já, hein? Olha só os capitães aí, ó, se matando. É, é isso aí. Ó, o Lugiero já tentou. Ó, procurando a mira lá no Oronside. Parabéns aí, Lugiero. Muito bom. Não comprou mira. Nisso que dá, ó. Você vê que ele não olha pra dentro, nem colhendo pra fora, né? Dá mó nervoso isso. Granadinha. Hum, não pegou. Jabuti tá sozinho dentro do Bombside. Vai tentando varar. O Lugiero conseguiu pegar mais uma eliminação. Pegou o mané ali, ó. É. Será que vai ter que ir fora? Eu tô achando que ninguém conseguiu nem. Seguindo da área. Encontrou o Reage, hein? Será que vai pegar aqui o... Nossa, joga demais. Olha como o Jabuti vai indo. Vai tentando achar agora o Só-7. O Ludin tá lá em cima por acaso, porque ele tá matando muita gente, cara. É, tá sozinho o Só-7 agora. Vamos ver se ele vai imitar. 4x1. Nunca perdeu. Olha aí o... Olha o Patip quase sendo eliminado. Tem na parte superior. Vai tentar avançar. Quebrou a janela. Ah, encontrou. Nossa, não conseguiu acertar aqui. Nossa, cara, gente. Será que ele vai invadir? Puxou. Que isso? Puxou a responsabilidade pra si. E o Ludin mandou ver. Mira Iron Sight aí, ó. Imposto de respeito. Repare no reflexo do Só-7. O jogador tem tempo de quebrar a janela, descer e o Só-7 não ativa. E não tem reclamação de ping hoje, porque eles estão aqui em LAN. Não tem nenhum delay, cara. Então, se o cara é lento, é porque ele é lento mesmo. Não tem desculpa de Duda PPP2, que tá na Espanha. Ele só tá jogando a manhã. No caso, ele ainda tá jogando aquela partida. É verdade, é verdade. Tá lá, tá lá jogando a copa. Aquele ping desgraçado dele. Então, 1x0 para os Batatões. É, tá dando o que a gente esperava, né? Vamos ver agora que eles vão ter que atacar agora. Eles vão com o Thatcher, tem o Twitch ali. Tá ruim de se ver. Isso que é bom. Por isso que tá gostoso. E aí, Retalha, análises não técnicas para essa partida? Eu acho que o time do... Eu ia falar do Jeff, no caso, o time do Hayashi, o Instinct, falhou em não utilizar o escudo. Eles o sempre utilizaram. Então, estão acostumados a avançar. Era o Colono, no caso. O Mané. Já vamos jogar a culpa em cima do Mané. E a culpa do Mané não pegou o escudão. Não trouxe a sorte para o time do Hayashi. Mas sabe o que eu senti falta? De eles entrarem por outro lado da casa. Eles ficaram só na garagem ali, ó. E fica varando. E aí fica fácil de localizar. Fica muito fácil de localizar. Quem tá em cima consegue pegar pela janela, como aconteceu ali, né? Nessa última... Nessa morte ali do Sol 7. Então, a ideia também é você poder ir por trás para poder pegar os caras despreparados, né? Desprevenidos. Mas aí também é conhecimento de mapa, né? Não sei se é o melhor deles. Ou o pior, né? Ou o pior deles. Assim, Residência já tá no Rainbow Six desde o início. É. Foi o mapa do meta. A galera testou, jogou. Não tem desculpa, velho. O Panetone foi legal aqui, escolhendo esse mapa. O primeiro 4x5 também. É, pois é. Essa galera toda jogou. É. É grande parte. Grande parte jogou o primeiro 4x5. Olha aí, ó. Nossa, o Hayashi vai marotar lá no alto, velho. Tá de estraga e enterro. Vai querer tatuar, botar a assinatura no peito de alguém com a Super 90, hein? Será que ele vai conseguir? O resto dos jogadores estão na parte inferior. Olha como ele vai indo na calma, na frieza. É o japonês, né, velho? O japonês vai bem devagar ali. De boa. 7, Jeff. Vai dar a cara. Jabutita de olho. Tá malandro. Vai ver se consegue pegar? Ah, não. Vai usar a carga exotémica pra acabar com a brincadeira do Jeff. O Jeff já tá de olho. Vai ter que recuar. Tá de UMP. Vai fechando o pixel. Jabuti tá logo do lado direito dele. Não conseguiu encontrar. Tem dronezinho denunciando a posição dele. Patife, três jogadores. Olha ali, ó. Briga contra o drone. Ih, rapaz. Jabuti mais uma vez. Não, foi o próprio Patife. Com o pixel que não sei dizer que ele arranjou, mas foi. E já rusharam. O Jeff tinha que escolher ali pra quem que ele morria. Exatamente. Nossa, cara. O Patife morreu. Nossa, morreu pro Sosete, velho. Puxou. Morrei pra Sosete. Cubou agora. Morrei pra Sosete é tenso, hein. Pois é. Tá bom. Destruiu a câmera. Olha só a primeira eliminação. Nossa. Errou tudo. Desenhou na parede. Desenhou o cab... Não, parecia desenho animado agora. Pois é. Tem trocação de novo. Vai pegar dois de uma vez só. Três. Nossa. Nossa, tá todo mundo no chão. Jabuti conseguindo ali junto com o Stereo Online. Tem que fazer T-Bag agora, né, cara? Que que é isso? Tem que ir lá fazer T-Bag, porque... Sobrando só o Hayashi em pé. Jäger e Brook estão caídos. Olha a situação. Ih, vai ser levantado, ó. Na cara e na coragem. Levantou os dois jogadores. E acabando o tempo. A gente tá vendo ali o posicionamento. Desativado no chão. Não dá mais. Meu Deus. Acaba sendo eliminado. Ainda deu T-Bag. Que que é isso? Na frente, Jabutata. E olha só. Gente, dá pra explicar uma coisa dessa? O ataque conseguiu manter o tempo todo dentro da... Da defesa. Da defesa. E a defesa tinha que atacar. Exatamente. É, não fez muito sentido esse jogo, cara. Não fez sentido só, cara. Ó, a galera aí que tá torcendo, levanta a mão quem tá torcendo pro time dos Batatões. Levanta a mão. E pro time do Hayashi, quem é que tá torcendo pro time do Hayashi? Olha só, a resistência aí, ó. É bem nítido que... O time do Hayashi tem mais torcedor. A gente tá muito grande do time do Hayashi, né? 2x0. Quem não tá torcendo, levanta a mão também. A gente vai ter até mais. A gente vai ter até mais. Eu não posso levantar, não. Eu tô torcendo só pra TK, velho. A propósito, hoje tem pizza? Pra a gente torcer mais rápido, como possível? Hoje tem que tomar uma pizza depois aqui, né, cara? Pois é, é verdade. É verdade. Boa, boa ideia. 4x5 sem pizza não vale a pena. Não tem 4x5, velho. Exatamente, com certeza. Eles mudaram agora, lá pra cima, é isso? As bombas dos batatões, vai colocar ali em cima. Esse lugar é melhor que lá embaixo, ou vocês preferem lá embaixo? Não, pra defender lá embaixo eu acho bem melhor. Quarto da criança, vamos ver se a gente consegue passar aqui, ó. No quarto da criança, passando mais uma vez, a gente tá vendo o estéreo. Com o Capcom, é, exatamente, ele tá utilizando o Capcom. O Drizzy tá dentro do closet do quarto de casal, pra tentar fazer proteção também do quarto de criança. Mas, de qualquer maneira, você consegue avançar por essa janela, um jogador, e às vezes um ou dois, pela janela principal. Você planta muito rápido, consegue dar cover pro seu jogador que tá ativando o desativador, plantando o desativador. Dá um mindfuck danado, né, o lance do Rainbow Six. Você desativa ou você desarma, ou você coloca a bomba? Não, e eu achei interessante que eles não protegeram nenhuma parede. Eles não fortificaram nada. Eles querem, na verdade, deixar o máximo aberto possível justamente por isso. Porque se você defende demais, você acaba jogando isso contra você. Perfeito. Porque você só pode entrar e atirar pela porta, se você fortificar todas as paredes. Por isso, é necessário que você abra o pixel nas paredes que não estão fortificadas. Exatamente. E olha aí, ó. Login de Ironsight. E você vê aqui do lado. Marotando bastante aí os jogadores. E o Hayashi tá logo lá em cima. Não consigo encontrar ninguém ainda. Pode ter visto mais... E o Hayashi sempre faz essa jogada. Lá no 4x5 online mesmo, ele sempre se mantinha aí na parte superior. Pra tentar pegar algum jogador de surpresa pela escada. Olha aí, ó. Quebrou, né? Você viu o Soset como ele quase acertou. Olha o pixel do Patife, rapaz. Mais uma vez. Vai passar por debaixo do Drizzy. O Drizzy tá de olho. Tá bem malandro. Tá tentando encontrar o Lugero. Olha só que balaço do Drizzy. E foi aquilo que a gente falou, o Palentone. Se ele tivesse reforçado essa parede, ele não conseguiria fazer isso. Perfeito. E ele tava desativando ali, né? Ele ia começar a desativar agora. Exatamente. Temos ainda a trocação. Hayashi vai tentar forçar. Será que ele consegue achar? Tem um estéreo na frente. O Drizzy também. Ele ainda não avistou o jogador. Ele vai parar a parede. Tirou um pouquinho ali de dano. Deu um pouquinho de dano no Drizzy. O Guim também tá muito próximo. O Jeff. Olha aí, tá no chão. Mané vai entrando. Vai garantir essa kill. No pezinho. Fazer que ele rotudo. Não vai mais jogar futebol ali. Hayashi ainda não conseguiu enxergar o Drizzy. O estéreo tá logo atrás do quarto de casal. Nossa, dá pra ver a cabecinha ali? Não dá? O estéreo não, mas do Drizzy sim. Vai roxar. Olha só. Vai com tudo. Jeff logo atrás. Será que tem trocação? Tem um jogador embaixo que caiu no tapetinho da maldade. Nossa, ele tentou colocar explosivo, mas aí ele errou. Aí ele colocou agora o... Tá nervoso, Hayashi. Tá nervoso. Demais. O Jeff tá lá fora. Olha que malandragem. Olha o Jeff vai encontrar. Pegando de surpresa o Drizzy. Mandou muito bem agora o time da Stinks. Baruto. Tem defesa. Vai tentando marcar mais uma vez. Saiu agora de trás da parede. Meu Deus. E só tem o Jeff agora por enquanto. Vai quebrando a janela pra tentar marcar. Acha o primeiro jogador. Tá no chão. Vai tentando garantir nas costas o estéreo. Vai conseguindo mais uma eliminação. E a gente tá vendo ali. Será que vai dar tempo pra desarmar? Eu acho que não, hein? Olha, ele vai tentar levantar o companheiro de equipe antes. Desativa o negócio, velho. Será que vai? É a confiança da tempo. É a amizade até o fim, né? Primeiro o amigo, depois você desativa a bomba. Que bonito o estéreo, rapaz. Ganharam. Ou eles estão tão seguros que é o ponto de... Vamos rever o brother ali. Não tem problema. Deixa eu levantar o cara aqui porque eu sei que eu vou ter tempo pra desarmar. Tempo ali. Não vai ter problema nenhum. Você viu o Jeff jogando bem. Posicionando deitado. Marcou, esperou o Drizzy avançar. Na hora que ele tomou um tiro da frente. Depois o estéreo rushou nas costas. Ele não conseguiu virar. Não sabia onde tava tomando o tiro. Eu acho que ele largou o mouse ali, o Jeff. Ó, gostei bastante agora dessa formação do ataque dos batatões. Que o estéreo online vai com o blitz. Eu gosto muito. É uma técnica que eu chamo de choque do trovão. Olha aí, ó. Tutorial. Você vai com o blitz. Só dando aqueles choquinhos ali, sabe? Dando os brilhos, os flashes de fotógrafo. Tirando selfie. E aí você vai com o carrinho do Twitch. Dando choquinho na galera. Então você vê o trovão, o choque ali, ó. E vai outro cara por trás pra atrapalhar e matar todo mundo. Essa é a técnica choque do trovão. Galera do competidor. Tá aí. Fica a dica, hein? Tem United. Fica de olho aí. Porque essa estratégia é matadora. Estão perdendo o coach Panetone com 2Ns e 1T e 1I no final. É isso aí. Muito bom. Parabéns, hein? Ele tá sabendo falar meu nome. Isso aí. 2Is. 1I no final. Ah, rapaz. Você vê aí o So7 reforçando tudo. Ele tem que servir pra alguma coisa dentro do time dele. É, né? É a função. Gente, mas vocês estão... Subestimando a estratégia do time Hayashi com o So7. Qual? É ficar perdendo pra depois no final perder? Mais ou menos. Essa é a estratégia do time Hayashi. Então, vamos lá. Vamos ver. É o famoso perder pra conseguir ganhar a derrota, né? Exatamente. E eu quero ver o Blitz, hein, Melly. Consegue colocar no Blitz ali? Blitz? Vamos lá. Olha lá. Olha o Série Online já chegando. Ele joga o Jumbo e vai embora. Beleza. Ok. Enquanto isso, tá rolando tiroteio. O que ele quer fazer ali, gente? Ele deu a voltinha. Ele quer conhecer o mapa, quer conhecer o mapa. Ah, ele tá passeando, foi ver o mapa. Exato. Nunca jogou, né? Nunca jogou. Nunca jogou esse jogo. Ele deu literalmente a volta ao mundo agora, né? Ele deu a volta na casa. O So7 do dinheiro tem que ficar agachadinho que vai tomar tiro do dinheiro. E é ele que tá com o desativador. Isso é um erro, hein? O Blitz estar com o desativador é um erro. Deve ter alguém atrás. Se ele conseguir plantar o desativador, o escudo vai pras costas e protege ele. Mas é difícil, hein? Porque, ó, já tem ali gente atirando. Tomou um pouquinho de dano, vai ter que recuar. Ai, acaba sendo eliminado pelo Ludiro. Não, o Mané... Ué, de onde que veio esse tiro do Mané? Eu não faço ideia, cara. Gente, que loucura. E o Drizzy na frente mais uma vez. Não sabe o que fazer, vai tentar pegar o desativador. Um susto ali, hein? Jabuti junto com ele. Nossa, a mesma coisa. Eles estão com a garagem livre pra eles, cara. Exatamente. Tem a oportunidade. Ludiro vai tentar ruxar. Vai abrindo o pixel, detonou. Olha só pela parede, tentando parar, não conseguiu eliminar. Que que é isso? Que loucura. Enxergando pelas paredes dos jogadores. Vai ter costas, hein? Vai ter costas. Olha só a eliminação do Luguin em cima do S7. Foi isso que eu falei. Tem que ter alguém por trás, cara. Exatamente. Tem que ter alguém pra garantir ali. Pegar despercebido. Ih, caiu no tapetinho da maldade. Não, eu acho que a Frost matou por trás mesmo. Frost eliminou com a 12. Foi o Hayashi. A gente tá vendo ali mais uma vez, sobrando um último jogador. É o Hayashi com a Frost. Será que o japonês consegue? Tá acabando o tempo. Vai tentando ruxar. Olha o Jabuti. E acaba sendo eliminado mais uma vez. Mais um round. E map point. Match point. Não, é triplo match point. Triplo match point. Caraca. E olha a galera bonita aí. Olha o pessoal bonita aí assistindo a gente. Olha aí, dá um tchau aí pra câmera aí, galera. Dá um tchau, galera. Eu sorria, você está sendo filmado. Muito bom, muito bom. Vai ter câmera do beijo hoje? Cadê a câmera do beijo aí, rapaz? Tem que rolar a câmera do beijo hoje. Da hora, da hora. A gente podia pescar alguém ali, né? Exatamente. Chamar aqui, ó, dar um beijinho. Produção, câmera do beijo aí daqui a pouquinho. Trabalho em cima da hora pra vocês, produção. Fica só a questão. Triplo match point. Cadê o Tachanka? Pois é. Estão vacilando. Estão vacilando. Estão vacilando. Mentiram pra você, Panetone. É, eu tô... É, o modo Power Ranger também. O Ratão tá lembrando a gente aqui. Cadê o modo Power Ranger, velho? E vamos lembrar, então, enquanto tá rolando aí os nomes dos jogadores do... Os nomes dos Power Rangers, então... Eu acho que a gente tinha que lembrar os nomes dos Power Rangers quando eles colocarem os Power Rangers pra jogar. É. A gente chama eles pelo nome dos Power Rangers. Boa. Eu acho que eles não tão fazendo isso de propósito. Pra gente não ficar comentando o nome. E vão deixar aberto ali ou o Jabotinho vai fechar? Tá na hora de ouvir, hein? Tá na hora de ouvir, hein? Acho que ele vai... Vai na cara e na coragem. Eles devem tá... Ah, eu já sei. Eles vão rushar. Vão rushar. Eles vão rushar. Eles tão assim. Vão rushar, galera! Ó lá. Olha o posicionamento. Nossa senhora. Olha a zoeira, cara. Olha como eles vão. Olha a zoeira desses caras. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Será que vão nascer ali? Nascer ali, hein? Nossa, nasceu todo mundo ali. Vai tentando pegar... Pegou ninguém. Todo mundo foi eliminado. Eu rouro. Volta, volta, volta. Volta, volta. Não deu certo. Nossa. Quã, 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 quã. Mais um. Mais um. Beleza, estéreo. Depois que todo mundo rushou, ele resolveu rushar sozinho. E resolveu ir pra frente. Tá com o delay do Pipimichu. Ó, tem gente na janela. Será que o Pati vai tentar... E a granada? Quase que peru, conseguiu fugir. Vai retornar. Jabuti tá de olho. Já no buraco que foi detonando por ele. Vai matar o Solset, hein? Vai matar o Solset. Ah, não. Eu acredito no Solset. Eu vou deixar na câmera dele. Hashtag Solset. Olha a calma. Vai, Solset. Carrega, carrega nós. O Solset tá varando ferro, velho. O Strafe dele tá... Não, eu acredito. Cês tão falando muito mal dele. Ele tá atirando no ferro, gente. Aqui, ó. Não, cês tão falando muito mal. Eu acredito. Eu acredito. Esquerra, Sosset. Olha o Jabuti ali. Esquerra, Sosset. Eu não acredito mais, não. Eu desisto. Eu desisto. Galera, tá vendo assim que não se joga, pessoal. Vai aprendendo aí. Mesma situação. Ó, o Jeff, velho. O Jabutata tá ali do lado. O Jeff tava ameaçando entrar. Então tão vivos o Jabuti e quem mais? O Patif. Ah, o Patif. O Patif. Quatro jogadores contra dois. Fazendo t-bag de novo. Tá entrando em desespero. Cara, ninguém tá vendo o Jabuti aí. Acho que não. Ainda não. Essa era a hora de usar o drone. O pessoal esquece de usar o drone. O drone é fundamental no ataque. Sim, sim. Se eu fosse o Jabuti, eu já rushava com o SMG11 agora pra cima do Jeff. Já tá ouvindo o passo. Não precisa, o Jeff já faz o serviço. E o Patif na C4. Nossa, matou o japonês na C4, velho. Vamos ver, a gente tá vendo uma ane na parte superior. Olha, usando o drone na malandragem. Opa, tá escondido ali atrás da câmera elástica. Ele já viu. Ele já viu. O Patif na frente dele. Tem que me ultrapassionar um pouquinho mais pra direita do dinheiro. Nossa, passou na frente, ele não viu. O que ele deu? O tiro se denunciou, mas conseguiu pegar a impressão. São dois contra um agora. Jabuti tá numa situação complicada. Tá vendo se consegue o pixelzinho pra poder matar. Sai correndo com 45 segundos de retalha. Essa situação tem que dar a mão os dois, né? Dá a mão e vai. Será que o Jabuti mata os dois, cara? Tá fechado. Vai encontrar o desativador. Não achou no pré-fire. Vai por cima, vai por cima. Bela estratégia, hein? Pois é, é verdade. Vai dar um jibre. Se ele descer, ele tá ferrado. Ah, não. Não desce agora, não. Espera um pouco. Nossa! Faiou a mira. Começou, mirou um pouquinho em cima no pixel. E aí, vai ter viradinha ou não vai ter viradinha, hein? Comeback pode ser real, né? Pommes e Babies is real, retalha. Eu acho que... Olha, só foi possível, porque cá entre nós. O time dos Batatones resolveu avançar. Exato. Desumildes, desumildes. Foram desumildes. Ó, o Jabuti... Eles não vão jogar de Power Rangers agora. Eu acho que eles vão querer garantir essa vitória. E aí, no próximo mapa, eles começam a pegar. Ó lá, quero ver, quero ver. Eles avançaram, morreram. O Stereo foi o último avançado, se necessário. Não precisava. Todo mundo já foi. Todo mundo já voltou. Todo mundo... Já morreram dois. Pra que você vai lá e dá cara, Stereo? Essa é a especialidade do Stereo, né, Panetone? Vocês sabem que o nome do colete é comida, né? Comida? Você bota comida, os caras vêm pra cima, cara. Galera, a mamita tá pronta. Galera... Só pra pegar os coletinhos. A gente fala que é empadinha, camisa de um time aí. São Paulo, Rio... Pode falar, como é que você fala, retalha? De que time? Como eu jogo com Fonta, o Fonta é carioca. Aí ele é fluminense. Aí eu falo, ó, a camisa do Flamengo aqui, a camisa do Vasco. Cuidado, tem muito carioca aqui, hein? Vai falar do Stereo. É, é perigoso. E eu só tenho amigo carioca. Eu só jogo com carioca. Então tem Zigue, tem Fonta. Só o Winner, esse que é gaúcho. Entendi, entendi. Cara, eu tava jurando que o So7 tava indo em direção do jogador pra dar TK. A gente podia ver o So7 jogar um pouquinho, né? Ver a habilidade dele, do garoto. Olha, tá bonito, hein? Tá com a MP5 aí do Hulk com a camuflagem dourada. São camuflagens que você pode colocar no jogo, né, Panetone? É legal pra quem tá assistindo conhecer um pouquinho também da customização que a gente tem dentro do Rainbow Six Siege. Tem muita customização. Tem, por exemplo, essa dourada aí que você consegue... O que é que é isso? É muita habilidade. É muita habilidade mesmo. Tá enxergando tudo o So7. Olha, o Stereo tá ali. Já deu a cara na frente. Ih, eliminado. Só o So7 tá no chão. Não joga ainda onde? Eu acho que foi o Patip, não foi? É, o Patip. Já enxergando ele, conseguiu eliminar mais uma vez. Agora o Jeff também tá de olho. O Stereo Light matou ele. Exatamente. Ah, foi o Stereo... Ah, ele tá naquele outro pixel, cara. Muito bom. E olha aí, achou o Drizzy, provavelmente. Passou pro pezinho. O Drizzy vai tentando parar. O que é isso, gente? Vai começar a armar. Já plantou. Já tá plantando o Drizzy. Já tá plantando. Tem jogador entrando. O Ludier consegue pegar mais uma vez. Tá ali o Jeff sozinho. Vai tentar rotacionar quebrando ali a porta. Não sei nem pra que ele fechou isso aí, né? Ih, já caiu na Frost, hein? Hayashi caiu na Frost do Patip. Ah, no chão. Não, o Patip caiu na Frost. Ah, não. O Patip caiu na Frost. Exatamente. Um aqui atrás da outra. Não dá nem pra mudar de câmera nesse momento. O que é isso? O que ele vai fazer? Vai tomar aqui. Vai recargar. As costas do Chico. Ó, o Jeff. Caraca, mistério tá no chão. Será que ele consegue pegar na construção? Tá na dúvida. Ó, bem perto do Jeff. Vai dar a volta. Muito malandro o Jeff. Vai tentando ver se consegue fazer prefire. Que isso, gente? Bora, meu garoto. Decida-se. O desativador tá no chão, né? Tem nas costas. Olha o Ludin. Olha o Ludin atrás. Vai tentar fazer prefire e não consegue eliminar. Será? Meu Deus do céu. Highlight com o Jeff. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Quer dizer, linda eu não sei, né? Linda eu não sei se foi. Porque foi uma lambança ali, um atrás do outro. Nossa, eu não sei quem foi pior, na verdade. Nossa senhora. E olha a virada chegando, galera. 4x2. O Ludin que apareceu, deu tiro e aí voltou e ficou de costas. Sabe? Você não vai arrochar em mim, Jeff. Mas é legal a gente também ter o 4x5, galera. Porque a gente tá acostumado de ver o Elite Six e ver a galera jogando muito bem. Só que às vezes não dá pra acompanhar o que os caras tão fazendo. Velocidade. A velocidade é muito grande, né? Meu, eu não consigo jogar assim. Eu não sei vocês, mas eu só fico no bando ali, entendeu? É legal ver um pouco o jogo assim. Você tem um pouco mais tempo pra ver como é que se joga e também como é que não se joga. Então, é legal esse 4x5 aí no meio do Elite Six. É, você vê o que você pode fazer e o que você não deve fazer. Exatamente. Olha, em alguns momentos, você repara e eu consigo. Olha, essa jogada dá certo. Daí não, não vale a pena rushar todo mundo lá fora. Eles não vão rushar agora, ó. Vão ficar na defesinha. Estão com medo. Estão com medo. Perderam dois rounds. Tá começando a sentir que a coisa tá ficando feia. Foram brincar. É que jogar online é um negócio, né, cara? Mas aí você vê essa galera aqui na torcida dar aquela tremida, cara. Não tem jeito. Não, é. Realmente é muito indiferente. Até pra gente que tá narrando, com certeza é uma emoção indiferente. Você tá lá dentro do estúdio, tranquilinho. Está calmo, não tem ninguém olhando pra você. Não tem ninguém querendo te ver nada pra nada. Certo, bruxinho, presencial. Tanto jogador quanto narração. É punk. Questão de som e periférico também. Ó, o Odin já matou seu 7, hein. Não é novidade, mas ele matou seu 7. Só pra dizer que eu vou tentar. Tá vendo? Vão tentar rushar. Ih, rushou. O Jeff tá logo na frente. Não conseguiu achar, já foi explotado. O Jeff é muito malandro. Ele tem noção de FPS. Então, ele realmente joga muito bem. Granadinha, cozinhou pra ver se acertava. O Kabuti vai tentar rushar de novo. Vai achar. Hum. Luguin tá na parte superior. Ó, o Rato conversando com a galera lá embaixo. Você tá ouvindo o nosso retorno aqui dele. Tá batendo papo com o pessoal. Nossa, Pati, você tentou ali quebrar, mas não conseguiu. Não deu muito certo. Ele quebrou meio torto, né? Rushou. Achou o Jeff. Nossa senhora. Isso é o reflexo do Hayashi. Cadê o Hayashi? Ah... O Hayashi tava atrás. Tá dando cobertura ali pro Jeff no avanço. Mandou bem, mandou bem. É aquela coisa, o jogador avança pra parte externa, marcando o pixel errado sem ter noção. Não vale a pena, ainda mais com 1 minuto e 40 de partida. Hayashi chegou, olhou pro Jeff, falou, de nada, hein? Ele, Pati, se der a cara, pode tomar do Hayashi. Se ficar nessa ansiedade de querer dar a cara, um... Apareceu, hein? Fez um prefirezinho. Vamos ver como é que vai ser. Olha aí, ó. Câmera do Patife. O Patife tem que ter calma agora, cara. É um negócio que tem que esperar, não adianta. Não adianta você querer avançar, dar o rush, então é bom. Exatamente. E olha, parece que a gente tem o Mané e o Ludiero tentando puxar pra tentar pegar o Stereo. O Stereo tá atrás da bomba, acabou sendo avistado. Olha que balaço! E o Drizzy respondendo logo em seguida. O Mané voltou. 3x3, 3x3. Achou o Jabuti, o Jeff também tá muito próximo. Não sabe o que que faz, tá meio perdido. O Jabuti matou o Jeff, agora são dois contra três. É Mané e Hayashi, meu. É o Mané e o japonês. Vai tentando entrar. Pelas costas, não achou ninguém por enquanto. O Jabuti tá logo ali na mira do Mané. É, entrou, pegou, hein. Tá no chão, mais uma eliminação pro time do Stereo. Por que o Partiz saiu correndo, Meli? Me fala, por que ele saiu correndo ali? Me impressionou esse reflexo do Mané aí. É. Aí, vai fazendo strafe. Hayashi! Nossa, o x1! Que balaço. Ficou na dúvida se destruiu o tapete ou não, se caía nele. Ele só tem um problema. Ele é o último jogador, ele precisa primeiro pegar o desativador e faltam só 20 segundos. É, ele pode tentar avançar na garagem, mas tem pixel ali marcado. O que é isso? Não, o Jabuti tá olhando do outro lado, ó. Tá olhando do outro lado. Quase foi eliminado pelo... Nossa, o Hayashi consegue ali. Oito segundinhos. Nove segundos, Hayashi. Corre. Vai, filho. Tem que ir atrás da kill. Ainda não achou. Vai, Hayashi! Três segundos, velho. O que que você fez? O que que ele fez? Ele esqueceu que ele tinha que plantar. Ele guardou o próximo round. Só tem que avisar ele que não vai ter no próximo round. Ó, o Fatifa ali desafiando, o Drizzt também levantando ali, ó. É, é. Pena que ninguém tá olhando, né? É aquela coisa, tipo, já que não tem ninguém olhando, aqui não tem pra ligar. Aqui não tem pra ninguém, rapaz. Aqui não tem ninguém, tem ninguém também olhando. 1x0, então, aí, na residência. Vamos para a base Hereford agora. E quem matou mais aí, ó. Jabuti, Ludin e do time do Hayashi foi o Hayashi e o Jeff, olha só. Ludin com 10 eliminações aí. Sala de informações. Manda ver, Retalha. Análises não técnicas. Olha, a gente tem o avanço do Jeff. É um bom jogador, já tem experiência do COD. Não tem que falar do time do Jabuti, né? O Jabuti é o melhor player com relação ao time dos batalhóis. O Drizzy tá fazendo a parte dele, tá dando as calças pro time. Eles estavam ensaiando, como mencionei antes, com os times profissionais. Estavam conversando, observando partida da Elite. Então, eles estão ligeiros na premiação e nessa surpresa final aí. Maravilha. E eu ainda não tô vendo nada, nada de Tachanka. Tá decepcionante, viu? Tá me decepcionando isso aqui um pouquinho, cara. Eles tão jogando bem sério, pô. É, não era pra tá jogando tão sério assim, gente. É, pois é. Aliás, faltou mostrar os narradores de bermuda aqui, na camisa social. Terno e bermuda. Que bermuda, mano? Tô de nada bermuda, não, velho. Dessa vez, não. Cadê? Estéreo. Tá jogando... Ah, o estéreo é aquele cara que gosta de se garantir pela arma do operador, né? Exato. Por ele mesmo. Ele fica vendo o batimento cardíaco ali. O estéreo, ele gosta de ruxar, cara. Vocês podem ver. Ele vai de feels, ele vai ficar lá em cima pra tentar pescar alguém. Mas ele é aquele cara nervoso, afobado, entendeu? Que nem a gente viu na casa agora. Todo mundo voltou, ele não. Ele queria garantir o dele, mas não deu certo. Culpa os amigos. Então vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa agora. Sempre culpa dos outros. O retalho é de vez em quando. Encontra essa galera jogando aí no casual e no ranqueado, né? Ah, eu já encontrei o retalho. Não jogou nada. Aí eu ganhei um round de escudo ainda sozinho, sem ninguém. Ele tava com um amigo ainda. É, é, é. Só não ganhou só a partida. Vitórias em batalhas dão em guerras. Filosófico. Aí a gente tem que jogar junto. Eu já encontrei o time do Hayashi treinando com colono. E aí tava eu e Fonta. Foi meio triste pro time do Hayashi. Até foi pro canal dele depois. Coitado japonês, gente. Foram três partidas seguidas no matchmaking. E eles já estão entrando pelo bombeiro aí, hein? Vou trocar. Ah, agora tá com mira. Ah, mas o Jeff já tava utilizando, né? O primeiro é o time do Pati, porque tá todo mundo de Ironside. Ninguém comprou mira antes de começar a partida. Tá todo mundo de Ironside ali do lado. Ui, é só... Pra que Ironside? Que palácio. Não precisa. Pra que, velho? Não precisa. De boa. Ah, agora tá com a mirazinha. É. Tá mostrando pra MP5. Só sete conseguiu a eliminação, hein? É o que eu falei. É o que eu falei. O Stereo fica ali. É o começo da virada. É o começo. Ele falou. Ele falou com o Ratão ali. Ah, a gente tava nervoso no primeiro mapa. Segundo, agora a gente vai mandar bem. Pode deixar que a gente vai vencer. Vamos ver, né? Vamos ver. O Jabuti acha que tem gente ali, mas não tem ninguém desse lado, cara. Dá vontade de falar pros caras, né? Não, mano. Não tem ninguém aí, velho. Vira pro outro lado. Ó o Pixel. Não viu. Não, ele viu, mas não atirou. Vai, Ludin. Caraca, velho. A de MP7 tem vantagem. Pode tentar pegar aqui o... Desistiu. Desistiu. Voltou. Tá com um delayzinho o barulho. O Ludin, hein? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Muito estudado o jogo aí. Agora eu tô sentindo o jogo mais pegado, o Retailha. Tá bem mais disputado. Você vê, o Jabuti tá quase avançando pra cima do jogador do Instinct. São dois... Um pra cada lado. Uma eliminação pra cada lado. Faltando 50 segundos. O time do Drizze tá literalmente defendendo. Não saíram num time Lanker. E aí, Jão, tipo, o Hayashi vai em tudo agora. Tem que forçar nesses 40 segundos finais. É muito pouco tempo, né, cara? Tanto pela garagem quanto pela escada principal. Ah, o Sol 7 vai dar uma manobada ali. Já vai descer ali direto. Já está... Não dá pra vir varando ali. Só dá pra varar ali? É, é madeira, né? É... Não. Não, ali é concreto. Não é, não. Ali é concreto. Ali é concreto. Não vara ali. Não adianta atirar, não. Aí, não, Hayashi. É, não vai dar muito certo, não, hein? Olha, vai dar cara! Um pouquinho, só no ombro. Um beijinho no ombro. 15 segundos. Vamos ter que atacar. Hayashi vai tentar rushar. Será? Vamos descer com o Termite na frente. Correu pra tentar pegar a kill. Foi eliminado um por um. Hayashi entrou. Nossa, tem que ter K. Olha o Sosete dando TK no Ludgero. Nossa, que coisa linda. Parabéns aí. Ah, que delícia ver isso. Finalmente a gente viu o Sosete. Muito bom. É, jogando direito aqui. Dando TK no time. Uma salva de palmas. Galera da BRMA aí. Vamos bater palma aí pro Sosete. Salva de palmas pro Sosete. Vai de palma pro Sosete. Tá jogando muito. Sosete demonstrando todas as suas habilidades. Com anos de experiência. E temos o que agora, rapaz? Vamos jogar. Vamos jogar com o Blitz ali. E o Ludgero tá te taxando. E é o time que tá perdendo ainda. É, você vê. Não, mas é isso que tem que fazer. Se tá perdendo, tem que usar o tachanka, cara. A tática. Vocês vão ver, ó. Se o Ludgero colocar o tachanka no lugar certo, eles vão ganhar. Vamos ver. Ele só precisa colocar no lugar certo. Câmera aérea pra gente observar. E o Panetone dá a sua análise técnica aí. Tutoriais tachanka no canal do Panetone. Youtube.com.br Panetone. Nessa sala aí dá pra você colocar um tachanka legal na saída aqui da B, do outro lado, onde tá o Hayashi ali pegando o colete. Aqui, né? Mas eu acho que ele desistiu, ó. Será que ele vai subir? Porque uma outra tática com tachanka legal é você ficar em cima e pegar os caras prevenido. Você pega numa reta legal e você mata muita gente. Agora a questão é... Ah, não. Ele só vai reforçar ali em cima. É, pegou o operador mais lento pra poder subir e reforçar. É, não é uma boa ideia. É, porque já vai acabar agora. Ele tá lento. Ele não sabe onde ele vai colocar o tachanka dele. Cheio de colete. Você pode colocar, inclusive, olhando aí a escada, cara. Você viu qualquer inseto, você atira ali em cima. Olha. Tá tentando posicionar. Tá tentando achar. Desistiu. É, porque não dá pra você colocar em qualquer lugar o tachanka, né? Ele não vai colocar aí. É, nesse lugar é muito ruim. Porque, por exemplo, o tachanka só tem visão 180 graus. Ele só vai conseguir enxergar a bomba B. Ele não vai enxergar atrás dele. E nem a bomba A. Ele não vai conseguir ver. E a lateral dele não tá reforçada ali. Ele vai tomar o tiro varado. Vai tomar o tiro varado. Ele até abandonou o tachanka dele. Acho que eu não consigo ter ideia não, viu? Não, não, não aprovei a ideia do Lugero. Ah, desistiu. Ele desistiu, hein? Tá aí. Tá me ouvindo, tá me ouvindo. Lugero, coloca na posição combinada, hein? Mas você vê que o cara não sabe jogar tachanka. Ele não tem ideia onde é que ele vai colocar. Isso, aí é melhor. Ah, beleza. Agora ele tá olhando a bomba A, vara aí e pega os caracão lá fora. Já é melhor. Ó, quebrando pixels. Só que com esse pixel aí não vai ver muita coisa não, velho. Olha o escudão avançando já pelo time dos patatões. Acho que ele vai tentar varar por cima agora, hein? Patatão. Ele conseguiu a eliminação de pistola. No Jeff. O Jeff já tá lá fora. Aí, ó. Sério que tá de escudo. Vai pegar, hein? Vai pegar. Nossa, não pegou. Meu Deus, me arruzou todo mundo quando eu eliminou. Conseguiu a primeira. Olha lá, olha lá. Tô falando, tô falando. Tá tentando parar Deus e o mundo, mas não sei pelo poder que tá indo. Vai, garoto. Continua atirando. Para não. Bom, ó. Valeu pela tentativa. Pois é. Foi bom, foi bom. Tem trocação e no mané. Consegue atirar pelo pezinho. Tá no chão, eliminando com pistola. O Drizzi com pouquinha vida. Dois jogadores no chão. Só sobrando agora o mané vivo. Vai tentar trocar. Será que acha o patife? Primeira eliminação. Agora tem mais jogador. O Drizzi. Ele não viu, não viu. Não viu. Não viu. É highlight do mané. Nossa senhora, velho. It's a triple. Foi uma jogada sensacional, Ratão. Análise técnica aí, Ratão. É, o Tachanka foi ali a chave da vitória, cara. Foi chave da vitória o Tachanka ali. Só faltou ele realmente manter a calma. Ficar naquele pixel paradinho. E ir só pegando um por um. Mas ele quis pegar a casa inteira ali. O poder do Tachanka é o seguinte. Ele dá um bônus de inteligência para todo time. Você viu como o mané conseguiu se comportar em uma situação contra três jogadores. Olha aí a análise. Eliminou o escudo pelo pé. O Stereo Line, ao invés de avançar com o escudo agachado, protegendo o pezinho. Não, tomou no pé de moça dele. Caiu. Foi eliminado. Fez a volta. E aí, naquele conceito de amizade dos batatões, o Drizzi ia revivendo. O seu jovem amigo Termite. E o que aconteceu foi eliminado. Olha essa confusão aí de querer matar o drone. Aí começa a dar tiro no pé. Vai dando o TK. É muito legal jogar quando a galera é mais noob. Porque você, quando não é bomba, é refém. Você pega o drone e você fica na bunda do refém. Você fica ali só encomendando o refém na bunda ali, ó. Aí ele começa a se encostar e começa a andar. Aí os caras começam a tentar atirar no refém, cara. E às vezes você pode matar o refém. É muito bom. Ainda mais quando o cara tá de 12. Ele tenta atirar no refém de 12, cara. É muito bom. Uma das táticas para quando tem o modo refém é você pegar o drone. E ao invés de você procurar um objeto para você esconder uma parede, alguma coisa. Avança, pula em direção até o adversário ou até o refém. Porque daí pode acontecer no TK. Já vi várias vezes acontecer isso. Já fiz isso também de 12. O cara vai querer destruir o drone com a 12. Dá uma só no refém e acabou a partida. Fica a dica aí então. E agora os batatas vão defender. O Drizzi abriu um pixel ali em cima da bomba. Atrás dele. O Drizzi está deitadinho. Se ele der a cara... Vai andar e vai encontrar. Atrás de concreto, granada. Tem mais um jogador do TK. O Luguin. O Luguin conseguiu eliminar. Voltou. Vai tentar ruxar. Puxou, puxou. Olha só a jogada. Jogada de profissional. Vai tentar ruxar de novo? O Luguin se emocionou agora. Se enfogou. Tem medo não. Tem medo de ser feliz. Agora tem o Luguin, o Sossete e o Mané. Vivos. É, o Mané está de olho. Está na janelinha, resolveu descer. Carga pronta para descer. Eu sou melhor. Nossa, vai todo mundo pelo mesmo por aqui. Vamos desfilhar, pessoal. Eu facilito a kill. Quebrou a câmera. Inteligente, Sossete. Ih, rapaz. Nossa, que reflexo. Nossa, que balaço do Sossete. Sossete jogando bem, Sossete. Palmas para o Sossete. Não sei se foi susto ou se foi reflexo. Parando parede. Está com campo de visão maravilhoso o Sossete. Só que no minuto 17 tem que trabalhar melhor. Tem mais uma eliminação. O Drizzy vai trocar para o Pistola. Não acredito. Não acredito em pegar. Nossa. Fugiu. Se desesperou. O Mané se desesperou. E Sossete no chão. Jabuti também. O Drizzy não viu ainda, será? Olha, está com arma. 80 do Pará. Velha eliminação do Mané. Arriscou também. Eu acho que é 2x1, hein. 2x1. É 3x1 que eles levantaram ali. Nossa. Nossa senhora. A Típida conseguiu trocar a kill. Infelizmente, só veio o momento de inspiração para o Sossete naquela hora. É que ele conseguiu o reflexo, o susto, na real, em cima da escada. Ali não foi reflexo, não foi susto. Não, gente. Sossete está jogando bem, gente. Vocês estão muito maldosos com o Sossete, meu querido amigo. Entendeu? Depois 100zinho o Sossete. Pelo 2x2. Aí, está vendo? A Neta 5x1 está carregando. A gente podia ver melhor agora o quão noob eles são, né? É. A gente podia dar uma olhada no nível dos jogadores, né? Aquela olhadinha rápida só para ver quem está jogando de verdade e quem está só ali de zoeira, né? Coitado, gente. Então, vamos lá. Mané. Level 81. Olha, é o Goku ali, hein? É o Goku. E a fotinha do Goku já é uma coisa boa. Puxou a força da Jinkidama, então, né? Exatamente. Patente Prato. Patente Prato. Boa, boa. Patente Prato. 1.3. Morte de eliminação. Está com um KDzinho bom. Temos ali o Hayashi, 74, 1.1 de KD. Você vê que ele não joga ali na... Ele só joga casual. Hayashi, tudo bem. Está valendo. Pelo menos ele joga bem. Clodiu nível 40 e não joga ranqueado. Você vê que o noob está anubando mais o time, né? Você está descendo. Você está vendo mais noob ali pela pontuação. Só 7. Ficando cada vez mais. Ah, só 7. Level 86. Agora é um pouco mais difícil. Mas você vê que level não é tudo. É verdade. É, a cada três trocações de tiro contra o inimigo, ele morre em três. Exato. E o Jeff, para finalizar. Ele é do 70 aí, ó. Está bom, está bom. Está razoável, hein? Está razoável. Os caras estão jogando. Está demorando que o seu 7. Daqui a pouco a gente vê, então, o time do Patife. Vamos ver agora que já começou o ataque. Vamos para o caminho do seu 7, que eu estou sentindo que ele vai levar esse jogo. Você já sentiu muito errado já hoje, hein? Eu estou... Nossa, não. Ali é amigo, amigo. Não. Tem detonação. O Jeff já está querendo tentar atacar. Só que o Drizzy já vai tentando fazer pre-fire. Jabuti está junto dele. Tem que tomar um cuidado agora, o time do Patife. Pode tomar umas kills aí do Jeff, que estão marcando o posicionamento. Só que ele não vai conseguir enxergar, não. Pode abrir uma nova entrada. Está ficando complicado. Será que ele acha? Estreipou. Olha só o Drizzy! Nossa senhora. Olhou, fez te-bag. Está fazendo te-bag. Está balhando o pre-fire ali muito bem. Pre-fire, para quem não conhece, é quando você começa a atirar antes de aparecer. É muito importante no Rainbow Six, né, cara? O pre-fire. Você acha que o cara está ali e já sai atirando. Olha o seu 7. Está na hora de brilhar, seu 7. Boa, garoto! Seizão mais uma vez pela elogia. Vamos lá. É isso. Você está recebendo pelo seu 7, é isso? Com certeza. Está explicado. O seu 7 é muito bom, muito bom. Ele é muito bom, ele é muito bom. Já ganhou mil reais aí, velho. E o Lodiero está caído ali. Mas é. Patife, eliminação, jabuti. Nossa. O que é isso? Drizzy está com todo o P. Carregou. Caraca. Luguin aí. O Luguin também, o jabuti finalizando no final. Mais um round para o time do Patife. É, o time do Reich vai dando adeus. Está difícil. Está difícil. Muito difícil. Essa é a hora aí que, bom, se bem que eles vão defender agora, né? Podiam colocar um Tachanka aí, né? Patife podia botar um Tachanka agora já para controlar o jogo. Será? Será que tem? Está difícil. Não é impossível. Olha lá. Olha, moleque. O Tachanka é sucesso, cara. Tachanka é sucesso. Garantiu. Vamos nessa. Então agora era uma boa a gente olhar agora também o nível dos nossos amigos aí, né? Jabuti. Patente ouro, rapaz. Eu adoro essa foto do Jabuti, cara. É ótimo. É muito bom. Level 71, cadê de um? Olha, o Jabuti realmente joga muito bem, cara. Patente ouro não é para qualquer um não, viu? Temos ali o Drizzy. O que é isso, gente? Isso aí, isso aí se chama mochila. Mochila. Mochila, né? É mochila. Ele é platina? Ele é platina porque ele é amigo dos caras profissionais. Deixa esse cara ganhar para ele, ele só vai ganhando ali, entendeu? O ponto de tiro. Aí a Iona carregando. Exatamente, exatamente. Meu, esse é o troféu mochila. É assim que o Meligenio joga, ranqueado também. Patente bronze. O Ludin está mais ou menos ali também, jogando mais. Aqui. Patife. Patife. Joga bastante. E por fim, estéreo online. Também jogando muito. Você vê que é um time muito mais preparado, né, cara? Bem mais preparado. Aí, vamos lá. Fase de preparação terminada e a gente tem que ver o quem? O estéreo. Olha, já botou o Tachanka ali, hein? E aí, foi bom ali? Ele pôs mais ou menos no lugar onde tinham colocado antes, ó. Só que está um pouco mais afastado. É melhor porque a chance de você levar um tiro dali de fora é menor, né? Não tem mais visão, não tem mais ângulo ali. Tem bem mais ângulo. Quando passar pelo armário. Já entraram, já entraram com os jogadores. Não? Olha a impressão. Olha o Jeff, tem que ver na loucura ali. É, entraram, ativaram. O que que é isso? Já? Que jogada rápida. E vai tentando fechar o pixel. O Ludin acabou eliminando do dinheiro. Vai voltando agora pelo arame enfarpado. Olha o Ludin, gente. Está matando todo mundo. E para a Tiff? Dois jogadores. Vamos tentar ruxar. Nossa, só tem o Mané vivo agora. Só tem o vivo. Não deu nem para ver de onde é que eles estavam vindo, gente. E o Mané? O que que ele vai fazer? Nossa, estão defusando. Estão defusando, Mané. Corre, Mané. Nossa senhora. Não, Mané. Eles devem ter feito filhinho aí e matou todo mundo, cara. A gente nem conseguiu ver onde é que veio isso. Você viu isso? Foi muito rápido. Não deu para ver quando plantou. E não deu para ver como que acabou. Como foram as eliminações. Eles combinaram esse round, de certeza. Agora vem Power Rangers. Agora eu sinto. Olha lá. Olha lá. Power Rangers. Nossa senhora. Agora eu quero ver, cara. Qual que era o nome do vermelho? Power Ranger vermelho era o Tommy, não era o Tommy? Tommy. Jason. Jason. Jason, Tommy. Não, o Jason era o verde. Jason era o verde. Tommy era o vermelho. Aí tinha a Trini, que era a amarela. Vamos lá, continue aí que eu não sei não. Ah, cara. Azul era Alex. Não, não era. Não era Alex. Não, o Tommy não era o azul? Toma esse páreo azul, cara. Eu já não sei mais nada. A galera pode ir falar para a gente depois dessa partida. E vamos ver, vão ser então cinco escudos, é isso? É, cinco escudos. Será que vai dar certo? Cara, o recruta de escudo é muito bom, porque ele tem uma velocidade maior do que os outros escudos dos operadores que a gente já conhece. Então não é tão uma escolha assim. Agora, cinco já começa a ficar mais difícil, né? Dá para ganhar a partida. Dá para ganhar. Não é impossível, ainda mais se você equipar o recruta com a 5.7, que é a 5.7, é a arma do operador do FBI. Ela tem 21 munições e é rápida também, com pistola. Então vale a pena. Eles vão ter que ir todos juntos, protegendo, um por um, e aí um por trás plantar, e eles ficam ali, ó, com aquela tática romana. Só que é o Ludin. Não é o Ludin, não é o Jabuti que está lá longe. É o diferentão. É o Ludin. É o Ludin. É o Ludin. É o Ludin que foi sozinho. Todos os jogadores de Power Rangers. Fala assim, vocês vão nascer, eu vou nascer em outro lugar. Não quero. Ó, o Drizzy já vai pela frente. Ó o Hayashi ali, ó. Ó o Hayashi ali. Hayashi está com a Frost. Cadê ele? Vamos ver o Hayashi. Ó, já matou um. Já matou o Jabuti. Pegou o Jabuti. Já mostrou quem que manda. Olha aí, ó. Mandando umas balas. Super 90, C4. Nossa, jogou mal esse C4, hein. Jogou mal pra caramba. Faltou arroz e feijão ali, o Panitone. Nossa, faltou coragem ali, véi. Faltou coragem. Se cagou em T, o jogo em qualquer lugar explodiu. É, a sorte do time do Pautif que só tem uma C4, né. O Pautif já vai rushando mais uma vez. Vai vendo se consegue encontrar. O Drizzy também. Olha só a complicação. Será que consegue pegar isso aqui? Mais uma vez. Olha só. Vai tentar na faca. Não acertou. Que que é isso? Tá no chão. Tá no chão, mas já mereceu. Já mereceu. Já mereceu o jogador da partida. Já o Panitone jogou muito agora, cara. Demais, demais. Eles só precisam pegar o desativador ali com calma. Eles ainda tem um minuto, mais de um minuto e meio. Tá tranquilo. Atacante recuperou o desativador. Olha, tem um só set na frente. Só não dá as costas pra escada, galera. Pois é. Marcou. Não viu ninguém em cima. Luguin. Olha Luguin. Cuidado aí, só set. Não me decepciona, garoto. Manda bala. Vai, vai. Acredito em você. Vamos lá. Consegue. Eu sei que você vai conseguir. Ainda não foi, mas você vai conseguir, garoto. Vai. Vai ficar na tua câmera. São dois jogadores contra você. Você vai brilhar, garoto. Eles estão quase sem vida, os dois. Tá com muito pouca... Opa, errou o drone. Errou do... Nossa, quase que ele errou de novo. Tá na hora de brilhar, só set. Recarrega essa NPC que corre. Corre pro abraço, garoto. Você tem mais vida. É, a melhor estratégia é esperar eles descerem, cara. Olha aí, ó. Ó, o Drizzy já caiu. Já caiu. Só tem um sozinho. Jeff eliminou. Só set. Luguin. Ó, C4, ó, C4. Meu Deus. Que visão bonita essa. Visão do super-homem. É super-homem voando ali, ó. Olha aí, C4. Olha como ela vai. Essa foi uma boa C4. Não a que o Hayashi jogou, mas beleza. Essa daí foi longe do Hayashi e caiu a dois metros dele. Eu tinha certeza que eles iam jogar de Power Rangers agora. Mas beleza, foi pra descontrair. Quero ver eles defendendo direito agora. Só falta perder. Só falta perder. Vai ser muito legal, cara. Eu vou rir. Eu vou dar muita risada. Tomara. E aí, Stereo vai de Tachanka ou vai amarelar? Será? Agora que perderam essa. Tá na dúvida ali, ó. Eles não podem plantar embaixo. O Stereo tá decidindo ali. Tem poucos segundos. Pode defender embaixo, né? Vai de Recruta. Azul. 3 segundos. 2. Garantiu. Vai de Recruta. Caraca. O que é isso? Vamos até ver o que é o arma que ele tá usando. MP7. Pode ser por isso. Eita. Ih, o que foi, gente? Vai tomar o TK. Regra do Recruta. Regra do Recruta. Ah, quase mataram ele. Foi aplicada. Gostei, gostei. Mantiveram a honra dele. Mantiveram ele vivo, mas ele fugiu também, né? É, exatamente. Nossa senhora. Aumentaram o handicap dele agora. O Drizzy deve ter dado um esporro no Stereo agora, velho. Deve ter dado um esporro. Que que é isso, gente? Pra que amigo, né? É, né? Pra que inimigo, no caso? Pra que inimigo, no caso? Eu ainda achei que eles iam dar TK quando todos foram de Recruta. Aí um ia matar o outro. É verdade. Olha, é interessante isso. Eles não aplicam a regra do Recruta no jogo? Sim. Se todo mundo jogar de Recruta... Eles tinham que se matar. É? Mas aí tem uma outra regra que, já que todo mundo foi, isso não acontece. Ah, é? É. Ah, então... São várias regras aí. Uma regra elimina a outra, né? É, eles têm várias sub-regras. Olha, é puxando! Nossa! O Diro quase foi eliminado. O Luguin foi bem malandro, bem espetra. Ele vai tentar de novo. Só que tem que tomar cuidado porque o Pisco tá fechado. Só sete. O Stereo tá caído. Vai se levantar. Ele se levantou, na verdade. Ele se levantou, né? Ah, ele se levantaram. Boa, recuperou a vida. Muito bom. Exatamente. Não conseguiu encontrar ninguém. Mas o time do Hayashi tá de olho. O Jeff também. Será que ele vai tentar roxar de novo? Pela outra janela? Tá com uma boa visão de campo, hein? O Luguin, cara? Sim. Tá com uma bela visão. Muito bom. Nossa, cabeça! Nossa! A cabeça do Sosset foi maior do que a habilidade. Kabuti, o Stereo conseguiu pegar uma kill. Têm apenas três jogadores vivos. Hayashi, Lugiero. Tem dois jogadores na frente dele. Será que ele consegue eliminar? Olhou por trás da parede e não viu ninguém. Olha só um rush! Nossa! Do Stereo, mais uma vez o Stereo rushando. O Stereo ele não aguenta, cara. Exatamente. E palaço, double kill. Será que ele pega a terceira agora? E aí, Retalha? Tem jogo ou não tem? Acho que temos um jogo. 3x3 agora com o rush do Stereo. Estragando o time dos Batatões. Atrapalhando tudo, porque eles teriam a vantagem de quatro jogadores. Mesmo com a vida baixa. Do time do Hayashi, de ter um Lugiero que tá com pouca vida. Hayashi e a Ashe. Olha, o Drizzi matou o Mané. O Drizzi matou o Mané. Então, agora só tem o Lugiero vivo e o Hayashi contra três do time dos Batatões. Lembrando que se o time dos Batatões ganhar essa, acabou. Acabou o torneio. O Drizzi se livre. Nossa, o Lugiero matou mais um, cara. Na hora queria usar o pistola estimulante pra reviver. E foi eliminado. Nossa. Temos os campeões, então? Temos os campeões e os campeões são os Batatões. Olha só, galera. Salva de palma para os Batatões. Salva de palma. Muito bom. Muito bom. Olha os Banker de Potentos aí, rapaz. A gente meio que esperava, né? Sabia que eles eram favoritos. Pois, né? Mas já estão gravando por camão deles ali, ó. É, vamos comemorar. Só lembrando, então, os melhores foram o Lugiero. Mas matou o time dos Batatões. E o Lugiero agora matou muito nessa fase final. Muito legal. Lugiero matando 10, eliminando 10 jogadores. Matando muito, exatamente. Aí, nota, empatife. O Sterio acabou de fazer alguma besteira ali, cara. O Sterio estava meio sozinho do outro lado. Ele jogou um monte de pé de longe. Ah, ele queria fazer alguma besteira faz tempo ali. Exatamente. Nós vamos fazer, então, um rápido intervalo. É isso, senhor? Só tem que aprender a tirar o negócio. Boa. Muito bom, pessoal.